Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, hoje nós vamos fazer as nossas correções da ficha de atividades, o FA, do livro 3. Nós vamos iniciar com o primeiro capítulo, com a página 117, primeiro capítulo, Direito à Educação. E quando finalizarmos o primeiro capítulo, nós vamos para o segundo capítulo, que é Direito à Saúde. Então, vamos lá, fazer as correções? Então, primeira página 117, a primeira questão, o que são direitos sociais? Então, são direitos estabelecidos aos cidadãos, pelo Estado, que garantem qualidade de vida e dignidade às pessoas. Segunda, você vai citar três direitos sociais, que a educação brasileira garante ao cidadão. Então, você pode colocar Direito à Educação, Direito à Saúde, Direito ao Trabalho, Direito ao Lazer, Direito à Moradia, não é? Então, Direito à Segurança, certo? Então, você coloca aí três direitos, tá bom? Terceira questão, por que a educação é considerada um direito social? Porque a educação, ela promove o quê? A cidadania, o respeito ao próximo, o desenvolvimento do indivíduo, né? A possibilidade de opções de trabalho no futuro, na vida adulta, não é isso? Quarta questão, as escolas sempre foram iguais às de hoje? Não, né? Então, nós vamos justificar essa resposta. Não, pois os conteúdos estudados estavam relacionados às necessidades da sociedade, né? Cada época, além disso, hoje as mulheres, elas estudam os mesmos conteúdos, né? Elas estudam os mesmos conteúdos que os homens, certo? O que não acontecia antes, atualmente, também existem escolas de educação especial e de ensino religioso, aliás, ensino indígena e quilombola. Página 118. Na página 118, vocês vão circular, né? Onde tem esse artigo 47, pessoal, vocês vão circular as palavras que não... Por exemplo, entender, compreender, primário, faltava acento. Então, no texto a seguir, é parte de um decreto do ano de 1854, em que se estabelecia os conteúdos a serem ensinados em escolas públicas, né? Então, aqui, olha só a escrita. Então, você circulou essas palavras todinha, olha como é que se escrevia gramática, né? Não é certo, não é correto, né? Aritmética, né? Município, faltou acento, também o acento. Então, vejam aí, né? Essas palavras que circulam, tá bom? Então, no documento de 1854, algumas palavras eram escritas de forma diferente da atual. Circule essas palavras e reescreva em seu caderno de acordo com as normas atuais. Até porque a nomenclatura mudou, né? Então, tem os acentos, né? Tem a escrita mesmo em si que mudou, né? Que está correto. Então, você colocou correto. Então, o primário, o acento, públicas, compreende instrução, escrita, essenciais, gramática, princípio, aritmética, sistema, município. Pode compreender também aritmética, explicações, práticas, notícia, história, história e geografia. Pronto, essas são as palavras que vocês devem circular lá no texto e escrever corretamente do jeito que está aí, certo? Muito bem. Então, a letra B. Os conteúdos citados no texto são aplicados em sua escola? Quais? Aí você vai dizer, né? Quais são aplicados aqui na nossa escola? O que é que nós vemos? Histórias, não é? Você vê gramática, não é isso? Muito bem. Letra C. Na sua opinião, por que havia conteúdos religiosos nas escolas, de acordo com o documento de 1854? A resposta aqui, que ela dá sugestão, né? Então, destacar a fonte, a forte presença religiosa na sociedade e no governo. Inclusive, o catolicismo, que era a religião oficial do Império Brasileiro. Página 119. Você vai completar as frases, aliás, o trecho que tem aí, com algumas palavras. No caso, a maioria dos estudantes no ensino da República Brasileira era formada por meninos. Por isso, as meninas costumavam receber a educação em casa. Era comum os homens trabalhassem fora, enquanto as mulheres faziam trabalhos domésticos e educavam os filhos. Existiam escolas femininas, mas elas só eram frequentadas por meninas abastardas, que eram meninas que tinham condição ricas. A segunda, gente, que você vai desenhar e escrever nos quadradinhos a seguir, as funções masculinas e duas funções femininas, né? Que era, né? Usada, que era feita naquela época. Então, aqui você desenha as mulheres cuidando de criança, cuidando da casa. Aqui você pode colocar os homens, né? Voltando, trabalhando, né? Os meninos, no caso. Certo? Aqui nós temos também. E a terceira questão, nós estamos na página 120, as mulheres não podiam votar ou se candidatar para os cargos políticos no início da República Brasileira. Como elas conseguiram participar da política no Brasil? Então, por meio de movimentos protestos. Elas fizeram protestos, fizeram passeatas, cartas e organizações que existiam direitos femininos. Femininos, elas faziam entrevistas para as revistas, escreviam para os jornais. Eles fizeram um grande movimento para isso, né? Quarta questão, por que o desejo de participação de mulheres na política foi importante para a educação feminina? Muitas mulheres, muitas mulheres, elas reivindicavam a educação, igual a dos homens, para que pudessem participar da política e melhorar seu futuro. Além disso, era preciso que fossem alfabetizadas para que pudessem votar. Aqui nós vamos para a nossa página 121, certo? Aqui você vai procurar, com certeza já procurou essas palavras no Caça-Palavra, tá? E aqui nós vamos para a segunda questão. Por que surgiram escolas de ensino indígena e quilombola? Comunidades indígenas e quilombolas não tinham acesso às escolas, pois ficavam muito longe de suas terras, né? Além disso, as escolas tradicionais não ensinavam a cultura e a história desse povo. Página 122, a terceira. Como os indígenas e quilombolas conseguiram o direito da educação? A educação por meio de pedidos, protestos, reuniões com os governos ao longo de décadas. Quarta questão, você vai completar as lacunas e vai colocar as palavras corretas. Então, vamos lá. O direito à educação indígena e quilombola é muito recente. Ele tem como objetivo garantir a educação desse povo, levando em conta a sua história e a sua cultura. A educação indígena e quilombola não segrega esses grupos, mas ensina o que é interessante e útil para eles. Na quinta questão, você tem o seguinte. Muitas escolas de educação indígena e quilombola estão em condições precárias de funcionamento, com poucas salas, cadeiras, material didático e, por vez, sem professores. Use o espaço abaixo para desenhar o cartaz para o governo, indicando os problemas e solicitando melhorias nessas escolas. Tudo bem. Página 123. Nós vamos fazer uma revisão do capítulo 1. Para que serve a educação especial? É para atender alunos com necessidades especiais, deficiência física, deficiências intelectuais. Segunda questão. Imagine que um amigo seu, que é cadeirante, seja alvo de piadas de outro colega. Então, como você interviria nessa situação, né? Então, aqui é pessoal, né, gente? Então, claro que cada um tem um jeito de tratar uma situação dessa, né? Então, o livro, ele dá a sugestão seguinte. Ele fala o seguinte. Apenas afaste as sugestões de atitudes violentas, indicando o diálogo como o melhor meio de resolver o problema. Então, se afastar e resolver o problema da melhor maneira possível, né? Conversando. Terceira. E falando para os responsáveis, né? Para os competentes da escola, né? Os responsáveis que são os coordenadores e tudo da escola. É isso? Vou deixar um pouquinho aqui. Olha só. O que é deficiência intelectual? Deficiência intelectual é um funcionamento diferente da mente. Pessoas com esse tipo de deficiência, se pensam, né? Raciocinam, raciocinam e se relacionam de forma diferente da maioria das pessoas. Quarta. O que é uma escola inclusiva? É uma escola de ensino regular que aceita, ajuda e integra alunos com algum tipo de deficiência. E aí, nós estamos agora na página 124. A página 124, nós temos um quadro, né? Que você vai desenhar, né? Uma sala de aula com acessibilidade. E outra sendo. Em seguida, escreva as diferenças entre elas. Então, aqui, você pode botar uma criança usando cadeira, né? Sendo cadeirante e outra não. E você coloca. O que é que você pode aqui no colégio? A rampa, né? Você pode colocar o corrimão também pra segurar e outras coisas. E a normal não tem. Você vai desenhar do mesmo jeito, certo? E vai escrever aqui embaixo. Tá? Nessas duas. Tanto na primeira como na segunda. Tá? Página 125. Vamos falar um pouquinho, né? Sobre o direito à saúde. Nós já estamos nesse capítulo. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos o início de um pequeno texto, né? Um trecho. E aí, você vai completar com as palavras que estejam faltando. Então, vamos lá. Cuidar da saúde não é só ir ao médico para tratar do corpo. Ter saúde também é ter tempo para brincar e viver em um ambiente tranquilo. Segundo, a saúde não é apenas um cuidado físico, mas também mental. Segunda. Por muito tempo no Brasil, o governo não era responsável pela saúde da população. Que tipo de instituições assumiram esse papel? Instituições religiosas ligadas à igreja catedral. No caso, a Santa Casa de Misericórdia. Aqui você vai seguir, né? Sigue as coordenadas da página a seguir. E descubra uma função da Santa Casa de Misericórdia durante grande parte da história brasileira. Certo? Aí, aqui, ó. Nós vamos colocar, ó. Cuidar dos órfãos. Quarta questão. Sobre uma das funções assumidas pela Santa Casa de Misericórdia, assinar a alternativa correta. É a letra C, né? Que é a administrativa, né? Que ela administrava quem? Os cemitérios. Não é isso? A única que certa é essa. A quinta. Sobre a Santa Casa de Misericórdia, marque B para verdadeira e F para falso. Deixou de existir quando o governo passou a cuidar da saúde. Falso. Ela ainda existe mais só em Portugal. Falso. Além de cuidar das pessoas, rezavam pelos vivos e mortos. Verdadeiro. Chegou ao Brasil ainda durante os anos de 1500. Verdadeiro. A Santa Casa de Misericórdia cobrava por seus serviços. Não, né? Por quê? Não. A Santa Casa de Misericórdia realizava o trabalho voluntariamente, pois atendia pobres e órfãos. Além de estar vinculada à igreja católica. Agora, gente, vamos falar um pouquinho dos barbeiros, tá bom? Então, os barbeiros no século XIX, né? Entre 1801 e 1900, desempenhavam algumas funções semelhantes e outras muito diferentes das funções dos barbeiros atuais. Por base nisso, o que você estudou, complete o quadro. Então, aqui, ó, a semelhança, cortar cabelo e barba, né? Lógico. Aqui, atual, cortando cabelo e barba. Muito bem. Isso aqui é a primeira no século XIX. E a diferença do século XIX para a atual. Extraía dentes e faziam sangria, né? O que não acontece atualmente. Então, aqui, o atual não acontece, não bota nada. A segunda questão, quem era, quem realizava as sangrias no Brasil colônio, né? Eram os barbeiros. Agora, vamos para a terceira questão. Para que serviam as sangrias daquela época? Para usar, para aliviar vários sintomas, como febre, resfriado, dores de cabeça, etc. Por que faltavam medicamentos no Brasil colônio, né? Porque não existiam cursos de marinha, aliás, de medicina, desculpa, de medicina no Brasil, colônio. Era necessário que eles estudassem na Europa. Certo? E nem sempre tinham condições, porque era mais para quem tinha condição para viajar para a Europa para estudar medicina, se formar em médico. Certo, gente? Agora, nós vamos para a nossa página 128. Na página 128, ele fala o seguinte. As sangrias eram utilizadas principalmente pela falta de outras tecnologias e conhecimentos médicos. Atualmente, temos acesso à prevenção e à cura de muitas doenças por meio das vacinas. Escreva uma carta ao membro de movimento antivacina explicando a ele a importância histórica das vacinas. Então, aqui nós temos o início, tá? Do texto, você pode completar com as suas palavras, né? Você vai dizer que o histórico de epidemia que atingiu o Brasil e podiam ser prevenidas pela vacinação, bem como as vantagens das vacinas para a saúde. Aí, você continua, certo? 129. Na página 129, nós vamos falar da epidemia. O que é uma epidemia? Quando uma doença atinge muitas pessoas em um mesmo local, a segunda, complete as vacinas com uma das palavras entre os parentes, escrevendo o mais adequado. Então, aqui nós temos, é preciso ter conhecimento sobre uma doença. Quando sabemos como a doença é transmitida, sabemos como nos cuidar. Para identificar a doença, devemos saber quais são seus sintomas. Também é preciso saber uma cura ao seu tratamento. Terceira questão, como o cenamento básico pode evitar doenças e epidemias, né? O cenamento evita que as pessoas entrem em contato com a água contaminada. Ele também diminui os criadores de mosquitos que transmitem doenças. A coisa é verdadeira é verdadeira, né? Quarta questão, assinale V para verdadeira e F para falsa. A dengue foi totalmente erradicada no Brasil? Falsa. B, epidemias ocorreram ao longo de toda a história do Brasil? Verdadeira. Atualmente não existe mais epidemia no Brasil, falsa A febre amarela pode ser evitada por meio da vacinação, verdadeira A tuberculose costumava afetar mais moradores da cidade, verdadeira Quinta questão, o que foi a revolta da vacina? Foi o movimento das camadas populares do Rio de Janeiro Revoltados com a imposição da vacina contra a varíola em 1904 Aqui nós temos uma atividade para você fazer Você vai ler, vai pesquisar nas revistas, nos jornais ou no próprio Google Uma das causas da revolta da vacina foi o desconhecimento da importância da vacina Então você vai criar uma charge que retrate esse movimento Então gente, nós ficamos por aqui com as nossas correções do FA do capítulo 1 e do capítulo 2 Então fiquem com Deus, até as nossas próximas correções Se cuidem e façam as atividades Tchau, tchau Tchau Tchau